Fala galera, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal oficial da Demi Quintino, peço para que você se está chegando pela primeira vez e ainda não se inscreveu, se inscreva, você também pode mandar super chats, eu vou separar aqui um bloco para os membros do meu canal e alguns super chats e perguntas também anônimas para o Felipe Jonathan, lateral santista, vice-campeão das Américas, que em tão pouco tempo encantou o torcedor alvinegro. Muita gente, assim que ele desembarcou na vila, olhou com desconfiança e hoje o Felipe é uma realidade. Boa noite Felipe, satisfação em falar contigo, está em Atibaia trabalhando em dois períodos, não é isso meu amigo? Boa noite Ademir, boa noite a todos que estão acompanhando aí essa live, nessa entrevista. Bom, estamos trabalhando aqui em dois períodos, é uma semana bem produtiva, já vem desde a semana passada que a gente está trabalhando durante a semana aqui em Atibaia, e esperamos fazer uma boa intertemporada para a gente chegar bem para esse jogo do São Lourenço. Felipe, vamos fazer um pouquinho retrospecto da tua carreira e dos treinadores que passaram por ela, né? O primeiro treinador que você trabalhou no Santos foi o São Paoli, curiosamente hoje um outro treinador argentino. Tem diferenças entre os dois hermanos? E se tem, quais são, por gentileza? Bom, eu costumo falar, sempre quando me perguntam sobre características de treinadores, né, eu passei por quatro treinadores aqui no Santos, sendo três estrangeiros, também teve outro também, que é o Marcelo, né, o Marcelo está aqui trabalhando com a gente agora, aqui no Santos também foi nosso treinador durante alguns jogos, então eu costumo dizer que cada um tem sua qualidade, né, cada um tem seu perfil, o perfil do professor Alain, do professor Ariel, é bem parecido com o do São Paoli, um cara que é bem agitado dentro dos treinamentos, um cara que cobra, como todos os outros, de uma intensidade muito mais elevada, né, e agora ele tem um tempo para trabalhar, né, que a gente está com esse persilho de jogos aí, não em definição do Campeonato Paulista, se vai ter jogo em Libertadores, se não vai, e agora com o trabalho dele, ele está mostrando bem a cara dele, né, então eu costumo falar que cada um tem sua qualidade, tive a honra e a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores, e o Alain está sendo mais um cara que está acrescentando muito na minha carreira. Felipe, a torcida do Santos pegava um pouco no teu pé, na marcação, no melhor do teu sonho, se tu imaginava que ia terminar o Campeonato Brasileiro de 2020, como um dos maiores roubadores de bola, acabando com essa mística aí, que você não marca tão bem assim, se você não me fala a memória, foi o segundo maior ladrão de bolas do Campeonato, que terminou aí com 3,18 roubadas de bola por jogo? Bom, Ademir, eu fico feliz, né, cara, por essa evolução, eu costumo dizer que tudo que a gente trabalha, não só no futebol, em outras áreas a gente tem que sempre estar evoluindo, e eu cheguei com essa desconfiança, né, lá no Ceará mesmo, a minha maior virtude era o poder defensivo, o professor Liss que eu achava muito de mim, porque eu tinha um poder muito defensivo, muito bom, costumo dizer que nos jogos, assim, de equipes do Nordeste, a gente ia ficar mais atrás, né, da bola, comparando as equipes do Sudeste, que tem um poder financeiro, um poder de aquisição bem mais elevado, e pode contratar caras renomados, um cara com um poder muito mais ofensivo, e quando eu jogava no Ceará, era uma equipe que era, a gente propôs jogos, só que ficava mais lá defensivo, então eram as virtudes que o Liss que gostava de mim. Na chegada no Santos, eu tinha isso há pouco dessa dificuldade da adaptação, né, primeira vez que eu estava saindo de Fortaleza, da minha cidade, então era tudo novo para mim, era tudo, primeira vez que eu estava saindo com a minha esposa, a gente casou praticamente às pressas, né, porque a negociação entre Santos e Ceará foi em torno de quatro dias, então é muito rápido, foi uma coisa assim, muito, muito acelerada, né, que eu posso dizer assim, quando chegou o convite do Santos, eu não pensei duas vezes, né, que tinha a questão do Atlético Mineiro também, que queria pagar a multa integral, e aí eu vim com essa desconfiança do poder defensivo, eu podia evoluir muito com o Cuca, né, cara, um cara que me ajudou muito aqui dentro, só gratidão por ele, porque eu tenho gratidão a todos os treinadores que passaram, mas o Cuca em especial, porque foi um cara que resgatou a minha confiança na parte defensiva, né, eu tenho um poder muito forte ofensivamente, mas faltava resgatar esse poder defensivo, eu também agradecer também o Luan, né, a parte ali defensiva que passa muito conselho, me ajuda também muito nessa parte de basculação de linha, o Pará, que é um cara vitorioso aí no cenário mundial, né, ganhou Libertadores, bicampeão da Libertadores, ele conhece bem a área, né, então ele me dá muitos conselhos, eu só tenho uma gratidão a eles. O primeiro superchat da noite é do Tauan Souza, Felipe, cadê nosso baixinho Soteudo? Não vou botar o Felipe nessa dividida, não, o Soteudo ainda não botou, tá na Venezuela, salve latera do Tetra da Liberta, valeu, Ademir, é o melhor, obrigado, Tauan. Felipe, você lamenta porque aquela bola no Maracanã, no dia 30 de janeiro, não entrou, cara, ela passou tirando tinta, cara, se ela entra um jogo é outro, hein, cara? A gente que tem a noção ali dentro de campo, né, o torcedor viu por vídeo, por detalhes assim, uma câmera meio diagonal, outra não, mas a gente que tá ali dentro viu que passou muito perto, e às vezes machuca ainda, sabe, aquela bola não ter entrado, porque foi um jogo muito parelho, um jogo, vamos dizer que foi uma final feia, que a verdade é essa, de pouca chance de gol, cada equipe retraída, com medo de tomar o gol, e acabou sendo uma final de uma única bola, que foi aquele cabeceio do Breno Lopes, mas aquilo lamentei muito, velho, porque se aquela bola entra, eu tenho certeza que tudo teria sido diferente, né, hoje a gente estaria comemorando o título, mas não há tempo de lamentações, né, cara, a gente, como você falou na entrada, eu fui vice-campeão da América, só que também eu fui vice-campeão do Campeonato Brasileiro, né, de 2019, então, verdade, eu quero começar a conquistar títulos aqui com a camisa do Santos, espero que esse do ano 2021 seja um ano bem favorável pra gente aqui dentro do clube. Gosto muito de falar da parte tática, Felipe, se eu tiver equivocado, você puxa a minha orelha, fica à vontade, tá? Eu já vejo um Felipe diferente com o Olan, com o Cuca e com o São Paulo, com o São Paulo você chegou a jogar no meio até, de volante, e com o Cuca você era um lateral que agredia, né, ia com bastante profundidade da linha de fundo. O Olan, eu já percebi, usa os laterais pra armar o time, como verdadeiros meio-campistas, por dentro, isso que eu observei, você confirma ou não? E outra coisa, tá difícil a adaptação, se você concorda com o que eu falei? Bom, eu sou um atleta, Ademi, que me deu bem em várias posições, né, você foi feliz, o São Paulo, ele conseguiu me mostrar várias leques, né, com o São Paulo, eu joguei de lateral, volante, meio-campo e ponta-esquerda, né, uma vez o Soteudo tava na seleção da Venezuela e no clássico contra o São Paulo na Vila, eu acho, se eu não me engano, foi um a um, eu joguei de ponta aquele jogo, então, eu tenho que me virar, né, cara, eu procuro sempre tá evoluindo, tá ajudando o Santos, você foi feliz, o professor Olan, um cara que trabalha muito por dentro, o Cuca usava muito a gente por dentro também, os laterais, né, mas o Olan, em especial, é como o São Paulo, ele quer os laterais construindo, quebrando linhas porque ele fala pra gente que a gente vai estar mais perto do gol, então, ele procura sempre a gente tá, como ele fala, nas espalas, né, que é as cortes dos defensores pra gente agredir mais ainda o poder ofensivo do nosso time. Como é que ele fala? As espalas? As espalas. As cortes dos adversários. Muito bom, muito bom. Felipe, tá vindo uma nova geração de meninos da Vila, você não é tão maduro, assim, em termos de idade, mas é um dos mais experientes desse time aí na Libertadores, tem menino de 16, de 17, de 18, você tem 20, tá com 23 ou 24? 23, fui 23 esse ano. 23. Como é que é trabalhar com esse time? E esse time tem a mesma pegada do time do ano passado, com as mudanças que teve, não tem o Pituco e o Lucas Veríssimo, dá pra esse time ir longe na Libertadores, como foi o que terminou em janeiro desse ano, que era relativo no ano passado? Bom, Ademir, é uma perda muito grande, né, a gente teve com o Pituco e o Lucas Veríssimo, são grandes atletas, mas no futebol, como eu falo sempre, não dá tempo de se lamentar, né, a gente tá vendo aí o Sandri numa evolução muito grande, puxando o Ivone, puxando, agora tá aparecendo o Kevin, o Kevin Matos, né, então, é um, alguns atletas que, que vem demonstrando durante os treinamentos e nos próprios jogos, é um poder de definição muito grande, como foi o Pituco, o Lucas Veríssimo, o próprio Kaique, né, fez o gol na sua estrela no Libertadores, eu vejo que é um atleta muito parecido às características do Lucas Veríssimo, então, acredito que a gente pode chegar, assim, bem forte nas competições, e a gente vai dar o nosso máximo, né, a gente vai dar a nossa vida pra poder levar a equipe do Santos no mais alto nível possível, porque a gente precisa a hegemonia de títulos, né, cara, a gente tem que parar de querer ser vice-campeão, e o Santos merece sempre estar no topo, sempre estar brigando com o título e chegar e ser campeão. Felipe, se você não sabe, vou dar informação agora pra você, pra torcida Santista que está nos acompanhando, o Santos acabou de confirmar o local do jogo de volta contra o São Lourenço, não vai ser em Vila Belmiro, em razão do plano emergencial imposto pelo governo paulista, do João Dória, e o jogo vai ser confirmado, assim como o do Palmeiras foi, na final da Recopa, pro Mané Garrincha, em Brasília. Então, Santos e São Lourenço, no dia 13, decidirão a vaga em Brasília, capital federal. O quanto o Santos perde sem a Vila Belmiro no jogo de volta? Bom, Ademir, perde muito, né, cara? Eu vejo que a Vila é a nossa casa, até quando a gente joga no Pacaembu, que é uma segunda casa do Santos, é totalmente diferente, a gente sente essa diferença, mas não tem como se lamentar, a gente não pode se lamentar, tá marcado o jogo, então só nos resta fazer um grande jogo lá na Argentina, a gente sabe que a dificuldade que vai ser no jogo contra o Boca Juniors, a gente treinou lá no estádio, lá no CT deles, que é um CT junto com o estádio lá de São Lourenço, é um estádio muito aconchegante, assim, um bem fechado mesmo, assim, só que não tem torcida, né, então a gente tem que aproveitar esse fator também, então não há tempo de se lamentar, se confirmou o jogo, eu estou sabendo por você, para ser bem sincero, não sabia, sabia que tu estava falando que poderia levar o jogo para o Manoé Garrinche, mas não sabia que confirmou, e só nos resta a trabalhar e ir firme nesse jogo também. Felipe, eu cheguei a divulgar e não tive a oportunidade de falar com você, até tive, você me, vou ser sincero, até tive para marcar a live, nós faríamos a live na terça passada, queria te agradecer que você aceitou, aí teve um acidente aí na Fernão Dias, próximo de chegar do hotel, e você foi treinar à noite, nós combinamos de fazer nessa terça-feira, não é isso? e até tive a oportunidade de perguntar, mas não perguntei, e eu dei informação na semana passada, ou retrasada, já não me recordo exatamente, que o Palmeiras fez uma proposta envolvendo o Vitor Luiz e um valor para te levar, você confirma se você recebeu essa proposta, se teu agente recebeu essa proposta, e a outra que eu tinha dito é que um futebol francês, o Monaco, pela informação que eu tive, e a Juventus de Turim chegou um site, Cautio Mercato, a dizer que monitoravam você, você teve conhecimento disso, o que tem de verdade, o que tem de folclore, o que chegou efetivamente para o lateral, Felipe Jonas, ou você é aquele cara que só quer jogar bola, tem um negrinho aqui em casa que eu faço isso, você joga a bola, o resto aqui quem cuida sou eu, e o seu empresário faz esse mesmo para raio aí contigo. Bom, Ademir, as coisas no futebol tem que ser bem claras, né, cara? Eu sempre levei isso por mais novo que seja, eu tenho 23 anos, mas meu pai me ensinou que as coisas tem que ser bem claras, e chegou sim algumas situações para mim, próprio rival, né, Palmeiras chegou, chegou alguma sondagem da Juventus, a questão do Mônico, eu não estou ciente de nada disso, só que assim, eu sou um cara muito focado dentro do campo, sabe, assim, eu deixo isso para o meu empresário, ele que resolva lá, não sei valores relacionados a esses clubes, se o Juventus ofereceu o quanto, se o Palmeiras ofereceu o quanto, não sei, mas isso está tudo na mão dos meus empresários, que são caras capacitados para resolver isso, e o meu foco totalmente está sempre sendo dentro do campo, né, inicialmente eu tenho mostrado uma evolução, porque especificamente eu estou focado dentro do campo, então, isso eu deixo para os meus empresários resolver com as diretorias, e vida que segue, eu quero construir uma história muito grande, desde o começo que eu cheguei aqui no Santos, eu falei isso, né, cara, eu quero sair daqui com a minha marca registrada no clube, deixar meu nome dentro do clube, então, para isso eu tenho que conquistar títulos, tenho que bater marcas, bater metas, então, meu foco especial está aqui no Santos. Só para finalizar sobre isso aí, você sabe se o Palmeiras ainda insiste ou a diretoria do Santos não quis, não abriu negociação e se encerrou a tentativa? Ah, sendo bem claro, eu não sei mais dessa situação, o empresário só falou que teve o interesse, teve a oferta do Palmeiras, oficial, só que depois disso ele não me pagou para justamente não abater meu rendimento dentro de campo. Muito bom, muito bem, bola dentro do teu empresário e bola dentro tua também. Felipe, depois de viver uma final de Libertadores, viver a expectativa para o jogo contra o São Lourenço e o São Lourenço jogando pelo Campeonato Argentino e o Santos não jogando, muda muita coisa aí na ansiedade de vocês e no dia a dia? O Santos sai atrás pelo fato de não estar com o mesmo ritmo de jogo do São Lourenço? São Lourenço estão jogando toda semana, o Santos vai chegar para o jogo contra o São Lourenço três semanas sem jogar. O Santos perde com isso? Eu também acredito um pouco de cada, né, cara? Um exemplo, o São Lourenço está atuando, então tem um desgaste, né? Tem a questão do desgaste que eles vão ter próximo do jogo, então isso atrapalha muito. A gente teve um ano 2020 muito desgastante, né? Teve a sequência agora para a temporada 2021 e também eu tenho um lado positivo que é a gente está treinando, né? A gente está corrigindo as falhas, corrigindo os erros que a gente estava tendo durante os jogos para poder melhorar bem nesse jogo do São Lourenço. O quanto está sendo benéfica essa saída de Santos? Foi por necessidade, né? Porque houve o lockdown nas novas cidades da região metropolitana da Baixada Santista e o Santos teve que sair da cidade, mas em compensação deu para o time ficar um pouco mais agrupado e treinar em dois períodos, como é que tem sido esses treinamentos? Já teve na semana passada, essa semana, apesar da ausência do Soteudo e do menino Caio que está fazendo o trabalho individual, como é que está sendo isso? E você avalia como positivo para essa decisão lá dos dois jogos contra os argentinos do São Lourenço? Você que já enfrentou um argentino na Libertadores passada foi o Boca Júnior, um time de grande renome internacional, é cascudo, é isso aí. Então, Ademir, é uma coisa diferente que a gente está vivendo no nosso mundo, nem só no Brasil. O próprio NBA, fez bolhas, estão falando que a gente pode entrar em bolha para todo o campeonato da pista. A gente está aqui nesse hotel aqui, só a delegação do Santos, não tem mais nenhuma outra pessoa, só a delegação junto com a comissão, o staff, tudo aqui dentro do hotel. Está sendo bem proveitoso os treinamentos, o professor Alain tem colocado bem sua cara, como eu falei anteriormente, um cara que é bem nítido à evolução da equipe, vocês vão ver durante o jogo, acredito que a gente vai mostrar um bom desempenho com o São Lourenço. Eu acho que é bem benéfico, porque a gente, infelizmente, teve que estar aí no setor, a gente preferia estar no setor, mas para precaver tudo, para precaver a nossa família, a diretoria de uma comissão decidiu vir para cá, então, vamos extra a catar todas as ordens, e eu acho bem benéfico para a gente estar evoluindo, crescendo para esse jogo do São Lourenço, é uma competição que a gente almeja muito. O que vocês imaginam do time do São Lourenço? Creio eu que, se não assistiram, ainda vão assistir alguns tapes desse time, é um time muito forte fisicamente, né, Felipe? Tem jogadores que vão no jogo aéreo, o Di Santo, que jogou no Atlético Mineiro, tem o Braguieri, que chega duro, né, gosta de uma entrada mais forte, tem os irmãos Romero, o Ângel, que jogava até pouco tempo aí no Corinthians, o que você imagina para esse jogo? E já vou aproveitar outra pergunta, tem muita gente incomodada porque você está com a máscara, os assessores estão perto de você aí, e são medidas protocolares, não é isso, Felipe? Perfeito, Ademir, vai ser um jogo muito difícil, a gente espera, o time do São Lourenço é uma equipe bem cascura, com os caras experientes, não que a gente não esteja, mas a gente sabe que a nossa equipe é muito jovem, então, desde esse momento já tem que ser muito malandro nessas competições, a gente mostrou uma boa cara nesse ano de 2020 com a chegada na final da Libertadores, a gente ainda não viu tapes, né, vídeos do São Lourenço, mas durante a semana tenho certeza que o professor Alain vai colocar para a gente acompanhar também os jogos deles, então, só nos resta a focar, a trabalhar, esperar os mínimos detalhes durante os jogos que vai ter algumas brechas, né, a gente sabe o momento certo de atacar, o momento certo de defender, e em questão da máscara, né, o protocolo que a gente está seguindo a risca aqui, todos os dias a gente está sendo testado, antigamente era 3 em 3 dias, mas agora para se precaver mais ainda, tem um protocolo mais rígido, a gente está tendo um teste todos os dias, que é o PCI de antígeno, então, a gente está se precavendo de todos os modos para ninguém pegar essa Covid. Parabéns. Vou começar a fazer aqui, a gente combina um tempo, combinado, né, claro, eu vou fazer algumas perguntas aqui dos torcedores, né, para que eles também tenham a oportunidade de fazer pergunta para você, eu separei a primeira aqui, o Alexandro Barbosa, pergunta para o Felipe Jonathan como está sendo os treinos de fundamentos, porque o Santos chuta pouco para o gol, na opinião dele, eu já aproveito para perguntar também se estão treinando aquela bola aérea, tanto ofensiva como defensiva, meu caro Felipe. Com certeza, Demi, a gente está trabalhando muito esses detalhes, né, o professor Olan é um cara que cobra muito finalização, ele até brinca às vezes comigo que ele quer me ver chutando mais ali no jogo do Lara, eu tive algumas oportunidades de chutar e quis servir, tem momentos que dentro do campo a gente também tem que ser fominha, então, era para ter chutado algumas vezes, para tentar marcar um gol, ajudar a equipe, mas a gente está trabalhando muito para poder correr menos risco, né, que a bola parada também a gente vem sofrendo nos últimos jogos, mas a gente está trabalhando muito para poder evoluir nesse quesito, para a gente não vem sofrer mais com gol de bola parada. Sem áudio. Tem mais uma pergunta aqui, o Rodrigo Carvalho, pergunte a ele a sensação de jogar na seleção olímpica, sucesso meu latera, Fortaleza-Ceará, o Rodrigo, até o conterrâneo, o Rodrigo, com a suspensão dos Jogos Olímpicos que seria o ano passado para esse, você ainda pode jogar as Olimpíadas ou não? Bom, Ademir, eu primeiro mandar um abraço para o Rodrigo aí, o conterrâneo da nossa terrinha lá e uma sensação única, né, cara? Todo atleta quer chegar à seleção. Eu cheguei na Olímpica, foi muito gratificante, quando chegou a convocação eu estava na sala com a minha esposa e aí eu nem acreditei quando o Jardim me falou o meu nome, foi um momento de muita alegria, a primeira coisa que eu liguei foi para os meus pais, em seguida liguei para o Liska, porque foi um cara que foi muito importante na minha carreira, agradecendo por todos os ensinamentos, então foi muito gratificante e espero estar, estou trabalhando para chegar novamente, agora tem o ano Olímpico, o ano Olímpico pode ser até a idade de 97, quem nasceu em 97 pode ir, eu sou um cara que nasceu em 98, então eu posso ter essa oportunidade de estar atuando nas Olimpíadas. Felipe, você está treinando falta também ou não? Vou até aproveitar a pergunta do Almir Costa, ele está perguntando se foi treinado faltas escanteiros, eu sei que o sentido da pergunta dele foi outro, mas você está, eu já vi você chegar algumas faltas ali, mas não cobrar, está treinando falta de perto de, média distância e de longa distância ou ainda não, Felipe? Você tem potencial para isso, você sabe, né? Com certeza, a gente procura trabalhar um pouco, né Ademir, agora aqui em Atibaia mesmo a gente não teve nenhuma oportunidade ainda de trabalhar bola parada, faltas diretamente ofensivas, mais bolas paradas escanteiros, essas coisas, então aqui em Atibaia em especial eu não tenho trabalhado, nenhum atleta tem trabalhado isso, mas até a gente saiu do CT lá, CT RIP, a gente estava trabalhando muito para quando tiver uma oportunidade marcar um gol, que agora o Marinho está com aproveitamento bom, o Soteto fez o último gol da gente na Libertadores de Pauta, para também fazer o meu camisa do Santos. O Samuel Leite, pergunte ao Horst Jonathan, o Horst fui eu que te batizei, mas não estou te chamando de cavalo não, o Horst é porque você chuta muito forte, e aí nas transmissões da energia, você já deve ter ouvido, na hora da escalação eu falo Felipe Horst Jonathan, ele está usando aí o termo, pergunta ao Horst Jonathan se o Santos enfim vai resolver essa bola aérea com o Ariel ou não, agora tem tempo para treinar, isso aí teve né Felipe? Está tendo tempo né Ademir, a gente procura, sempre está evoluindo, sempre está crescendo durante esses treinamentos que a gente está fazendo aqui em Atibaia né, é uma estrutura muito boa que o clube está nos proporcionando, desde já agradecer toda a diretoria pelo esforço né, é um hotel muito bom, muito qualificado para a gente estar aqui exercendo nosso trabalho né, por mais que a gente está longe da família, a gente está gostando de estar aqui porque é um ambiente muito bom, a gente acaba se conhecendo um pouco mais e dentro de campo isso leva para dentro de campo né Ademir, a gente procura, quando a gente tem um relacionamento melhor fora de campo, a gente dentro de campo tudo flui melhor, então pode ter certeza que a gente está trabalhando muito essa bola aérea para não ocorrer mais os erros que teve nos jogos passados. A derrota para o Palmeiras já está superada, o futebol não permite você ficar chorando ou se lamentando muito não, porque três, quatro dias depois já tem outra batalha e a chance até de você provar que tinha condições de ter ganho o título anterior ganhando esse ano né. Ademir, a gente é bem claro nas nossas convicções cara, eu acredito que as lembranças sempre vão ficar né cara, a gente poderia ter sido campeão, só que a gente não pode se lamentar porque logo em seguida você foi perfeito, a gente tem que procurar vencer o próximo jogo porque se a gente não vencer como é que a gente vai chegar na final novamente né, então a gente tem que superar isso, vai vir as lembranças que a gente poderia ter feito diferente, mas a gente logo em seguida a gente já tem que levantar a cabeça, como foi lá no depois da final né, a gente teve um jogo difícil contra o Grêmio, o Grêmio vinha com, jogou na semana, na semana que a gente jogou a final, jogou contra o Curitiba com os reservas, para descansar todos os atletas do Grêmio para esse jogo contra a gente lá na Arena do Grêmio, a gente fez um grande jogo lá no Itália, então o futebol não dá tempo de se lamentar, a gente já tem que em seguida buscar novamente chegar na final e aí conquistar tudo. O Nelson Guarest lá de Guarulhos, a amiga Ademir, pergunta para o Felipe se ele tem algum lateral que se espelhou no futebol, grande abraço a vocês, tem alguém que foi marcante no começo da tua carreira e você procurava ter como referência, Felipe? Bom Ademir, eu sou um cara que gosto muito do Marcelo, eu me espelho muito no futebol dele, é um cara que joga muito internamente, um cara muito técnico, eu me vejo muito assim, se espelhando, me espelho muito no trabalho dele, ele é um cara que é muito campeão pela Real Madrid, foi campeão pela seleção brasileira também, então eu me vejo muito ali na, com o Marcelo e também gosto muito do Léo, um ídolo do clube, é um cara que também eu acompanho alguns vídeos, é um cara que eu tenho um relacionamento muito bom lá em Santos, então é um cara que eu procuro ver vídeos para poder dar o meu máximo com a camisa do Santos, porque ele é um cara que é o maior lateral da história do Santos, eu estou a mais de 400 jogos, então se ele tem uma história, eu tenho que procurar me espelhar nessas pessoas para conquistar objetivos também. Felipe, até para fazer um reparo aí, porque foi divulgado que você tinha condições de jogar lá o restante do jogo contra o Palmeiras, a informação que eu tive, se eu estiver equivocado, você pode me contrariar, você chegou até a vomitar e desmaiar depois que você tomou uma, acho que uma ajoelhada nas costas lá naquele, na final do Maracanã, que estava calor para chuchu, você ainda tentou voltar, mas não tinha condições de permanecer no jogo, né, cara? Bom, André, uma coisa que eu queria deixar claro nessa final, muitas pessoas me criticaram pelo esse detalhe da final, porque eu saí que logo em seguida teve o gol, primeiro, todos os atletas que entram têm a qualidade de estar com a camisa do Santos, de estar ali para ajudar, então não teve culpa de ninguém, culpa de A, culpa de B, ali especificamente teve o cruzamento do, acho que se não me engano, do Vinha, lateral do Palmeiras, e aí eu fui disputar uma bola com o Gabriel Menino. Foi o Rony, foi o Rony, foi o Rony, eu não lembro bem, pensei que era o Gabriel Menino, e aí ele pegou e deixou o cotovelo na minha nuca, né? Ah, está falando no lance contigo, no lance contigo, tá, perdão, pensei que era o lance do gol, perdão. Não, o lance que eu desmaiei, e aí, logo em seguida, quando ele bateu na minha nuca, eu acabei já apagando, não lembro, não lembro, não lembro, o lance desse momento, só sei que, conversando com o John, depois ele pediu a entrada dos médicos, e aí o médico também me falou que depois, depois do jogo, ele me falou que eu, ele perguntou a data, né, do jogo, qual era o dia, e a final foi no sábado, e aí eu falei pra ele que o jogo, que a data do jogo era domingo, então, ele falou, então Felipe, você não pode entrar mais, porque você levou uma pancada forte, você desmaiou, e aí, eu ia sair, só que eu falei, não doutor, eu vou continuar, vou tentar continuar aqui, eu tô um pouco tonto, por causa desse desmaiu da pancada na nuca, e aí o doutor, não, você não tem condições, mas aí eu tentei continuar o máximo que eu pude, aí teve um momento que eu não aguentei mais, a gente também não é robô, momento que, aí eu vi que eu, se eu continuasse em campo, poderia estar atrapalhando a equipe, e aí eu decidi, sair pra não atrapalhar a equipe. Mudou muita coisa ali no sistema defensivo, o Luan Pérez continua sendo o homem da cobertura em você, mas o Pituco é quem cair ali pelo lado esquerdo, né? O que mudou aí da, nesse setor, pra quando você apoiar, ou por dentro, ou até com profundidade, em relação ao ano que se encerrou, Felipe? Eu acho que tá bem parecido, Ademir, o Sandri, que normalmente tá jogando ali do meu lado, né? O próprio Pirango, Pirango, né? Então, ele pode ter ajudado bastante ali na recomposição, eu tenho, graças a Deus, eu sou teu, do Lucas Braga, que tem atuado mais ali na ponta, também tem me ajudado bastante na marcação, então, só nos resta fazer um bom trabalho, né? Tá evoluindo cada vez mais, não mudou tanta coisa, não. Claro que o Pituca, ele é um cara que me ajudou muito junto com o Luan Pérez durante o ano 2020, mas eu tenho certeza que o Sandri, quem tiver atuando ali, vai estar dando conta do recado. Felipe Jonathan, quem que é o mais resenha aí da turma aí no hotel, no resort onde vocês estão aí? O Marinho é incomparável ou já tem algum sucessor aí? Ah, tem um monte, viu? E um dos aí também é uma resenha pura. Quem? É direto para o Pará. Pará, né? O Pará sim gosta de uma resenha também, viu? O Marinho até que tá mais reservado, mas também não... Tá mais quietinho na dele, mas o Pará, o Pará tá insuportável aqui dentro. Mas esse clima de brincadeira é legal, né? Deixa a concentração... Concentração não, deixa o clima mais leve para um jogo decisivo desse. Fica mais leve, né? Fica mais leve, fica todo mundo mais à vontade, a gente vem se conhecendo mais, a gente vem evoluindo mais, como falei anteriormente, a gente tem crescido muito nos treinamentos, a gente tá colocando a cara do Santos, um time ofensivo, como o Alain sempre pede, independente do resultado, ele quer uma equipe ofensiva, ele falou, claro que o futebol tem que ter o resultado, a gente sempre vai buscar para vencer o jogo, mas ele se preocupa mais no poder ofensivo, colocar uma cara no Santos de posse de bola para a gente estar mais perto do gol. Estou chegando no final aqui da live, combinado não é caro, trabalhou dois períodos, precisa descansar, e eu não vou querer trazer problemas para você, nem para nenhum, que me dá a honra de entrevistar. O Fábio Maradei, que é assessor de imprensa, está falando que, deixa eu ver até o que ele falou aqui para mim, fala que ele merece as esfirras, conta essa história das esfirras, do Felipe e Jonathan, que história é essa aí, cara? Esse cara gostou a resenha também, esse está comparado com o Pará também, viu? É, o Maradei está comparado com o Pará, é? Ele gostou a resenha também, porque normalmente quando termina o jogo, a nossa nutricionista aqui do clube, ela coloca algumas refeições lá depois na Vila Belmiro, aí coloca esfirra, coloca, sei lá, macarronada, alguma coisa do tipo assim, que é massa para a gente recuperar mais rápido, para logo em seguida, no dia seguinte, a gente tem treino e dois dias depois já tem jogo e a gente acaba recuperando e eu sou um cara que quando termina o jogo, faz a oração ali, faça a minha recuperação e já vou nas esfirras lá para levar para casa, né? Ele fica com essa brincadeira comigo. Não está faltando mais de carboidrato por aí não, né? O Felipe, o coração está bom. Felipe, graças a Deus, graças a Deus, nada de faltar água no aquecimento e nem carboidrato. Felipe, queria que você deixasse um recado para a galera, eu combinei aqui com uma assessoria e eu gosto de cumprir aquilo combinado que era meia hora. Então, combinado não é caro e acho que é por aí, né? Eu tenho que respeitar o trabalho deles, assim como eles respeitam o meu e respeito o teu também, né? Queria agradecer o bom futebol que você está vivendo, tomara que você seja convocado para a seleção olímpica, apesar de ser uma perda significativa para o Santos. E o que o torcedor pode esperar do Felipe e Jonathan para a temporada e para o jogo da terça-feira, que vale uma vaga na fase de grupos, é um guindim que está envolvido aí e o torcedor do Santos gosta de disputar a primeira divisão da América do Sul. Disputar a Sul-Americana na Série B é para outro alvinegro, né? E para disputar essa primeira divisão precisa passar pelo São Lourenço. O que esperar do Felipe e Jonathan e o que esperar do Santos na terça-feira, mesmo que tenha os desfalques do Soteudo e do Caio Jorge, que ainda são dúvidas. O que o torcedor pode esperar desse time para terça-feira lá no Novo Gasômetro? Obrigado aí por ter aceito o convite. Boa, Demi, eu que agradeço, né, cara? Primeiramente, agradecer a todos que estão na live sobre um pouco do que eu estou falando aqui, né? a princesa. É, essa aqui é minha sobrinha. Nossa, deve aparecer. Está falando um pouco dos treinamentos, né, da evolução que a gente está tendo aqui na Etibaia e continua a evolução, né, cara? A gente tem que sempre estar evoluindo, o torcedor do Santos pode esperar uma equipe muito ofensiva se quiser nessa terça-feira já, uma cara totalmente diferente que a gente está atuando durante o jogo do jogo lá, né, que a gente tem um pouco de dificuldade no segundo tempo no jogo do Lago. A gente já estava ganhando de 1x0, a gente acabou baixando um pouco as linhas, eu tenho certeza que esse jogo do São Lourenço é muito claro, vai ter a precaução, a gente no momento vai estar esperando um pouco a gente, a maioria do momento a gente vai estar atacando, né? E também te agradecer pela oportunidade, né, tu foi o primeiro que quando eu cheguei no Santos a gente fez uma entrevista, né? Foi a primeira entrevista tua? Pô, a primeira entrevista aqui na equipe do Santos e já estou prestes a completar 100 jogos com a marca expressiva. É verdade, você já está com 98 jogos, hein? É isso mesmo, falta dois jogos, agora já era para estar batendo, batido nesse final de semana, que era o jogo do Inter de Ligueira, mas foi para os próximos jogos. E desde já te agradecer pela oportunidade também de estar esclarecendo algumas ocasiões que aconteceu, né, um exemplo da final mesmo, de propostas e outras, outros detalhes que têm acontecido na minha carreira. E o torcedor do Santos pode esperar um atleta sempre aguerrido, junto com meus companheiros, buscando evoluir sempre, querendo títulos para a camisa do Santos, para o Memorial do Santos, para ficar eternizado nossos nomes na equipe. Eu sou suspeito, tem gente aí que fala, olha, é empresário do Felipe Jó, porque eu estou sempre elogiando, né, cara? Mas eu acho que depois do Léo, teve o Zeca que viveu um grande momento, mas acho que a lateral esquerda que ficou aí muito tempo órfã de uma grande referência, hoje tem um cara aí que dá conta do recado e esse cara é você, viu? Queria agradecer a assessoria de imprensa, o Vitor Anjos, o Fábio Maradei, aí pela oportunidade e você que dispôs aí desse tempo para conversar aí com a rapaziada, o Luiz Fernando de Almeida Nogueira, só queria registrar minha imensa admiração pelo trabalho de ambos aí na live. Forte abraço, Ademir e Felipe Horce. Saiu um gol do Horce na terça-feira? Aquela bomba que não entrou lá no Maracanã, se ela entrar na terça, eu vou ficar muito feliz, viu, Felipe? Se Deus quiser, Ademir, vou trabalhar para isso. Espero estar, como o professor Alain fala, finalizar mais. a gente tem que estar sempre querendo o gol e espero deixar minha marca, quem sabe aí nesse jogo aí do São Lourenço na terça já eu posso deixar minha marca no jogo de voto que, se Deus quiser, eu complete aí o meu centésimo jogo com a camisa do Santos para deixar registrada aí essa marca. E é só pelas espalas do adversário, é isso? É isso aí, só pelas espalas, pelas costas do adversário. Felipe, do coração, você sabe que é verdadeiro, sucesso para você, parabéns pelo momento, se não outros rivais daqui de futebol brasileiro de exterior não virem atrás do teu futebol, se não é reconhecimento do que você está jogando. Eu espero que o Santos também tenha reconhecimento por tudo que você tem feito aí dentro do campo com um bom salário, compatível com aquilo que você tem dado de resposta para o time, tá bom? Tudo de bom para você e obrigado mais uma vez pela participação. Fica com Deus e sucesso. Valeu, Ademir, obrigado, tá? Eu espero estar retornando várias vezes aí para a gente estar falando sobre o Santos, sobre a minha vida mesmo particular, né? Que, como eu falei, eu sou um cara muito caseiro e a gente vem explicando isso e agora... A esposa está com quantos meses de gravidez? Já entrou no 39º já, já está com 39 semanas. 39ª semana? Já está para lançar, então. Se Deus quiser, dia 19 aí, está chegando a princesa ano aí. Rapaz, olha que coisa linda aquela semana vai ser dia 16. Centésimo jogo, Santos classificado e nascendo a bebê aí, a primeira rebenta do Felipe e Jonathan. Só alegria, né? Bom gol, se Deus quiser, né? aí tu vai balançar igual o bebê, tu não? Não, você se aposfera mesmo, você é para ele mesmo. Um abraço, Felipe. Fica com Deus. Um abraço a todos. Uma ótima noite, gente. Valeu. Boa noite.